Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Letícia Pazeiro. Hoje é dia de conferir o lançamento do álbum de Matheus Kauan. E a gente tá aqui num evento super legal, vou bater um papinho com eles, descobrir um pouquinho mais. Então vem com a gente aí. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Como tá a expectativa pra esse lançamento? Tamo aqui bem demais, se melhorar a estraga. Esse é o nome, esse é o nome. Esse é o nome, tô muito feliz. É um álbum que a gente preparou com muito carinho, hoje é dia do fã, então é um dia muito especial também. Se melhorar a estraga, né? Você já falou o nome, de onde surgiu essa ideia? Quem que tava lá sentado e falou, meu, esse nome legal, hein? Vamos colocar aí? De onde que veio? Cara, acho que quando a gente grava os nossos projetos, a última coisa que a gente pensa assim, um dia antes do lançamento, como que vai chamar? O DVD. E esse Melhorar a Estraga é uma música que a gente tinha bem bacana, uma música pra cima. E a gente gostou desse nome, acho que a gente tá saindo de um período aí muito complicado, né? Que a gente viveu. E eu acho que realmente, se melhorar, acho que a gente tem que seguir nessa onda aí, porque se melhorar, realmente vai estragar tudo de novo. E não pode, né? É isso que a gente quer. Exato, porque já tá bom demais, vamos seguir assim, né? E você falou que hoje é dia 17, hoje é dia do fã. Vocês escolheram hoje pro lançamento justamente por ser dia do fã, né? O que que os fãs representam pra vocês? Com certeza é muita coisa, mas o que que eles representam pra vocês? Pra vocês escolherem hoje esse dia especial pro lançamento do álbum. Então, acho que o fã na carreira de um artista é a base, né? Assim, a gente sem nossos fãs a gente não é nada, porque eles que replicam tudo que a gente faz, tudo que a gente posta, então... Eles que têm esse sentimento de amor, assim, quando a gente se encontra, é um negócio muito louco. Dia do fã, né? Dia do fã, dia muito especial. Os fãs que movem tudo isso que a gente faz, é... A legião de fãs que a gente conquistou pelo Brasil inteiro, então... É... Tenho gostinho a mais desse lançamento que era do dia dele, então vai ser muito especial. Com certeza é um presentão pra eles. E a gente tem uma legião de fãs aí pelo Brasil muito grande, e a gente decidiu homenagear eles aí nesse dia tão especial. O projeto já tava encaminhado, a gente já mudou essa data de lançamento várias vezes e a gente decidiu lançar hoje, especialmente por ser o dia do fã. Vocês têm esses contatos com os fãs pelas redes sociais? Vocês trocam isso do... A gente tá pensando nessa aqui. Vocês mostram antes? Como que é? Eles aprovam, não aprovam? Inclusive, a música de trabalho que a gente vai lançar, que chama Gatilho, é uma música que eles escolheram, assim, a gente fez algumas enquetes, mas a gente tem grupo de Telegram com fã, a gente tem, enfim, nas redes sociais, a gente mesmo que responde, todos. A gente é conselheira também, às vezes elas mandam lá, ai, tô passando por isso. Acontece muito, a gente responde, eu fico lá, às vezes sobre relacionamento. São bons conselhos, né? Já aconteceu isso de, ó, essa daqui é a minha triste situação amorosa, faço uma música? Já, já. Já aconteceu? Muito, muito. E vocês fizeram? Fizemos. Várias, na realidade, assim, é algo meio, é complicado de falar, porque é quase algo que fica no subconsciente. Mas a gente, perguntaram pra gente, se na pandemia a gente criou muita coisa, a gente não criou tanta coisa assim, como nos shows, apesar de ter pouco tempo nos shows. Mas isso, que as pessoas entram contando histórias no camarim, e falam as coisas, fica no subconsciente. Vocês anotam? Ah, não, fica na cabeça. Fica na cabeça. E compositor é assim, né, gente? Eu já tenho que pegar o caderno e falar, peraí, eu anotar aqui nas minhas notas, senão... Eu tô tomando banho, daí vem uma frase, não sei o que, eu falo, eu já ouvi isso, mas não sei aonde. Será que é outra música? Você vai pesquisar, não é? Aí você faz a música. Aí eu não falo tanto pra não ter que pagar direito. É bom, né, realmente, realmente. E de 15 músicas, 14 são inéditas, certo? Sim. Como, o que a gente pode esperar? Vem muita sofrência por aí, vem coisa mais animada, o que a gente pode esperar? Então, a gente, de todos os nossos trabalhos, a gente sempre foi muito focado no lado romântico, assim, de gravar música. Sofrência. Sofrência. Isso, é. E esse... É boa, eu venho ouvindo agora no caminho, sofrendo, já chorando, nem tô triste, mas doeu. Esse tem também, Sofrência, também, mas tá bem animado, assim, gente. Tem muita música que a gente chama de Vaneira, né, que é no meio sertanejo, são músicas, a batidinha é mais pra cima, assim. Esse tem muitas e tá bem legal, tem letras muito diferentes do que a gente gravou lá atrás. Então, tá uma cara... tá cara do Matheus Calma, mas tá bem diferente dos outros que a gente fez, assim, tá bem legal. E vocês regravaram Ser Humano ou Anjo? Como que é? É uma homenagem pra Marília, né? Vocês regravaram, como que foi? Como que é essa homenagem pra vocês? Então, a gente... Primeiramente, seria um DVD só de inéditas, a gente queria gravar um DVD de inéditas. E aconteceu, infelizmente, essa fatalidade pegou todo mundo de surpresa, né? A Marília era uma pessoa muito especial pra gente. Minha madrinha de casamento, a pessoa que eu tenho o maior carinho do mundo. E, enfim, acho que nada mais justo, acho que nada vai chegar na grandeza dela. E é uma forma de homenagear esse presente que ela nos deu lá em 2015, quando a gente gravou o DVD em Brasília. A gente gravou a Ser Humano ou Anjo. E era uma música que ela adorava, assim. Ela falava, ela comentou um dia que se ela já fosse cantora na época, ela teria gravado essa música também. Enfim, cara, eu acho que foi nada mais justo do que pegar um tempo ali no DVD e fazer algo que vai se eternizar. É uma pequena, uma breve homenagem, assim, de tudo que ela representa pra gente. Nossa, com certeza vai ser emocionante, né? E lança hoje, 9 da noite, certo? Hoje. Como que tá a expectativa? Eu quero saber, assim, de todas as inéditas que vocês estão lançando, qual vocês acham que o público vai gostar mais, vai abraçar, vai virar o próximo hit? Então, tem várias lá que a gente acredita, assim, bastante. A Gatilha é uma delas porque é uma música pra cima, assim, tu fala de relacionamento também. Então, é muito legal. A gente acredita muito nela, mas tem várias ali que eu particularmente gosto muito. Eu acredito que a galera vai gostar pelo menos de umas seis músicas. Acho que vai ser um dia de trabalho, a Gatilha, né? Lança o clipe hoje também? Lança o clipe hoje também, que ela fala, assim, muita gente passa por essa situação. Que, assim, os amigos chamam, ah, vamos, bora sair e tal. Aí o cara fala assim, cara, mas eu não tô afim, tá se roendo ali, sofrendo, né? Eu não tô afim. Aí, no final, ele fala assim, cara, como essa moça me chamaram pra sair hoje? Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou, mas eu vou. Pra quê que eu vim? Então, assim, aí quando ele tá lá, minha amiga, aí ele fala, aí o refrão fala, do que adianta ser solteiro se eu não aproveito um beijo? Mesmo aqui na bagaceira, eu só penso em você. Ah, já tô sofrendo. Ai, meu Deus do céu, isso aí, quem nunca passou, vai passar um dia. Não, todo mundo, gente, é bem esse recado. Se você não passou, ó, meu filho, tem uma notícia. Só aguarde. E todos esses lançamentos estão vindo aí hoje. Pra finalizar, eu quero saber, tem uma aí que a gente já conhece, que é a Imagina Sentada, e ela tá top 30 do Spotify. Tava 28 hoje. É? 28. 28, 28. Então, vocês esperavam isso? É uma música que vocês apostavam bastante, falaram, essa aqui, ó. A Imagina Sentada foi a primeira, a composição do Matheus, foi feita lá em Cancun, lá, acho que ele tava, tinha tomado umas tequila. Tava inspirado. E é uma música muito diferente do resto do álbum, assim, porque ela tem uma sacanagemzinha boa ali e tal, mas é uma música muito legal, a galera abraçou a ideia dela também, e é uma música que tá tocando bastante. Hoje a gente canta nos shows, é um estrondo, assim, a galera cantando ela, então, é muito massa ver isso. Com certeza ela, além dela já ter sido lançada, mas é uma música que vai agregar muito agora no lançamento geral do álbum também. Com certeza. Eu acho que nesse período de pré-álbum, assim, a gente sempre se preocupa em lançar algo que chama realmente a atenção das pessoas, e a gente não pode se distanciar muito do que tá rolando no mercado, e a gente, eu costumo conversar muito com o Cauã, a gente tem que fazer algo que seja do momento, e sem perder a nossa essência, assim. Então, ela é uma música, apesar de ter uma letra bem sacana, assim, como o Cauã disse, mas ela tem uma cara, uma melodia do Matheus Cauã, o começo é uma música romântica. Enfim, acho que nesse álbum só tem essa música desse jeito, né, mas acho que foi bacana a gente conhecer um novo horizonte aí, quem sabe venha mais música de TikTok por aí. Vamos esperar, vamos aguardar. Gente, pra finalizar, vocês querem mandar um recado pros fãs de vocês, aproveitar que hoje é dia do fã, a gente vai postar isso amanhã, hoje é sexta, quando vocês estão vendo, mas pensa, tá valendo. Um beijão pra todos os nossos fãs aí do Brasil inteiro, obrigado pelo carinho de vocês. Hoje tem alguns fãs aqui que a gente trouxe de todo canto aí do Brasil pra poder estar nesse dia especial, também alguns participaram da gravação. Um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, a gente se encontra em breve, que agora estamos voltando com tudo, então a gente se vê logo, logo, pra matar a saudade, tá bom? Beijão, valeu. Um beijo pra vocês, um beijo pra galera da Caras também, que honra ter vocês aqui, tá? Muita honra mesmo, sejam sempre bem-vindos, e a gente que é fã de vocês aí, de todo mundo também de casa, todos os fãs, beijo e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.